Bom rapaziada, vamos lá, enquanto os caras não vêm aqui de moto, vamos fazer o reconhecimento da pista, vambora Tá pega! Uhul! Nossa! Olha isso, mano! Caraca, o quadriciclo tá de lado! Nossa senhora! Ui, ui! Caraca! Olha só o que é isso! Uhul! Nossa, mano! É difícil! Nossa, mano! Caraca, o quadriciclo tá de lado! O que é o cara? O que que é o cara que tá... O que que é o cara? O que que é? Cadê esse magrelo? É ele! Vem aqui, magrelo! É ele, senhor! Vem aqui, seu vacinal! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega! Isso é o que você merece! Isso é o que você merece! Joga pedra nele! Joga pedra nele! Joga pedra nele! É o racha mais esquisito! Sai fora, Léo! É o racha mais louco que eu já vi na minha vida, mano! Galera, hoje eu declaro pra vocês um dos rachas mais cobiçados! Mais inesperado! Mais inesperado do mundo! Quem aqui, eu quero que agora... Quem já viu um racha... Eu não tô conseguindo falar! Eu sei, viado, ter corrido ali! Porra! Quem aí do outro lado já viu um racha de quadriciclo versus motocross, mano? Eu nunca vi! Nunca vi, viado! E o Renan, que teve a ideia, tá ligado? Ele me desafiou, tá ligado? E eu como um profissional em várias áreas, né, mano? Eu não recuso um pedido desse! Um bom desafio, tá ligado? Então a gente vai colocar a GoPro, dá uma olhada nessa pista que o João Barião, tá? Que da Barbários, mais a equipe dele, construiu justamente pra que a gente pudesse vir hoje! Mata, hein, mano? Ah, os caras aqui, é... Os caras aqui de gripe, se nós tivéssemos um bagulho desse na casa, eu ia fazer um racha! Ah, velho, seria outra... Seria outra naica! Outra tocada! Outra tocada, mano! Aqui realmente é um lugar incrível, então eu quero ver! Não sei se a cara vai pegar, mas os caras falaram ali, tá de reto cavaleiro! Que trator lá em cima, viu? Caraca, galera, tá longe! Tá muito longe! Mano, mas enfim, bora pro desafio, Renan? Partiu! Vambora, molecada! Tá aqui, ó, é uma KXF, beleza? 250, da Kawasaki! E o meu quadriciclo, nada mais, nada menos, é um 250 também, e a Marra... Só que o meu motor é muito importado! Isso! Então o motor é da Lander? Da... não, Phaser! É que eu gosto da Phaser! Ah, mas a Lander usa o meu motor! Mas eu gosto da Phaser, Phaser 250, tá ligado? Ou seja, é o quadriciclo versus uma moto, mano! Parte 1, né, cara? E começa os participantes, vai! Eu vou dar largada aqui, hein! Em 3, 2, 1, valeu! Tá, pega, já saiu logo no grau! Ô, Thiago, mano, não sai no grau! Fez a curva... Boa, 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 boa! Thiago, atrás! Acelera! Acelera! Passar só de raiva também! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Entra mais um participante! Eu também vou participar do Cerdosquiz! Ah! Ah! Perdi, mano! Perdi, Renato! Ele é bom, viado! Caralho! Você é bom, Renato! Perdi! Não! Meus amigos! Oi, todos! Eu assisti a melhor cidade de Londres que eu treino a carreira e a carreira Renan. O que é isso? 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 Água! É bom! É muito bom! A Monde Frex A merda! A melhoria do Rio! Magnificante! Eu estava chegando com a minha moto em... Vum! Bam, bang! Pôr! 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 Meu Deus! Um ralas de ralas! Pôr! Pôr! Quase batido! Você quase se desculpa! Pôr! Pôr! Tchau! 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 Vamos falar a língua deles agora! Que corrida! Gostoso, né? Cara, eu dei o meu melhor, mano! Meu braço! Tem que tomar um concerns d'água? Galera, eu não estava mais aguentando o braço! não tava aguentando mais, mas o Renan como piloto, tá como profissional, de motocross o cara entende, não posso ganhar dele em outras coisas, mas no motocross ele, mano, foi o melhor e levou a corrida entre o quadriciclo versus a moto dele de motocross Kavazaki. Mano, agora ela vai fazer um rolê aqui, bora? Vai gravar com a motinha? Renan, você vai gravar com a moto? Demorou, vambora, mano. Quero dar uma volta com você aí depois, hein? Enfim, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui, mano, se você curtiu essa mega corrida com a KXF do meu amigo Renan Fiorini, deixa muito seu like, tá bonito, valeu, dói e fui. Olha meu zentão agora, os caras ficam me zoando.